Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo Só que ele vai cuidar hoje, né? Pra todos os amigos nerds O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Pokémon, se matando Nossa Os ápicos vão tomar choque Vou tomar porrada no mundo até que chega Mas não dá Com certeza Tudo bem Nós também Você tá água também, então Você tá saplicado no Tentacorel Não é só uma Você é de duas Voltou os ápicos Essa tem que ir pra você É, ela é tricona Primeiro não é ataque de água mesmo Sei lá, não tem menos ápicos Nossa, isso tudo chato Tem que mexer o saco, vai Nossa Mano, eu nem sabia que tinha liberado o PVP Tá, tá desatualizado Tô, mano, eu parei de jogar Ah não, não vai derrotar o meu Tentacorel Bota teu escudo Bota teu escudo Bota teu escudo aí de novo O que vem agora? Não tem Já tomou já de água na cara aqui Vai chudar Vai chudar Não tem que parar de apertar Nem pode parar de apertar aí Pode parar de apertar Ah, chudou Pode parar de apertar Ih, cagou Vai comer meu sonho Vai comer meu sonho Não, só que eu fondeu Fondeu Já entra aqui, ó Só tirando aqui na cara É, já tá carregado O Tentacorel Não faz nada, cara Ele pôde no chacal do meu domão, velho E ele tinha O cara tinha o Alter E trocou pro Lapras contra o Machamp, velho Realmente ele tem tudo Pokémon Grande Val Senhora Tá bom Ok, agora eu tô Ele ainda tem a churra ou não vai for Ele vai morrer sem ataque Ele não tinha? Não Eu não tinha o Alter ali Tinha, o Lapras Eu rodo um pacotado dele pra baixo Precisa, ele é quase um único nessa táctica Não tinha na hora É, 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 é É, é Aí tá o Will e a Pri lá Tanto que eu falei Pô, faltou um cabanho de clima Luiz Pode ser Pode ser, vamos lá O mais engraçado O pai é o meu dinheiro Porque ele tem vergonha de mim Então lá Fazer o quê? Aí tá rolando o CS de atrás O Fortnite travou O Fortnite travou lá na tela, viu? Tá bom Tá rolando o... Eu tô meio pergoso Lá tem o Monte T-C Tem um play pra caramba ali E a ideia é ficar brincando daqui a pouco Ah, é Então pra finalizar já o Diário do Word Eu acho que isso deve gravar um monte de coisa Deu certo? Acompanha o canal o Diário do Word Que vale muito a pena Ponto, resumo da aula Fala alguma coisa Vai ficar no jóia? E aí? São informações importantes Aí Então a outra é a primeira É a bruxinha do canal O que é que eu vou falar com você? Fala que você é casado com a bruxa Eu não, pra quê? Alguém vai apoiar durante o madrugado? Vai não Só no ano que vem Só no ano que vem? Só no ano que vem Ó, isso não combina com isso O que combina com isso? Cadê o chope? Acabou Seu chope tá lá Tirem as crianças da sala Por loucura A gente termina o Diário de um gordo Olha o tamanho do bacon Tomei 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 Obrigado.